Fala pessoal da Classify Carros, tudo bem com vocês? Olha o que eu vou apresentar aqui hoje, o estilinho do Peugeot 307 Ele é um sedã completíssimo, contém rodas de liga leve, teto solar Olha aqui o teto solar por dentro, bem interessante, som MP3 Carro completíssimo, todo o revestimento em tecido Na parte de trás, em curso de cabeça, cinto de três pontas Vou estar mostrando todos os detalhes para você Este carro está entrando através do sistema direct, nosso sistema exclusivo Onde você fica frente a frente com o proprietário do carro, fazendo assim uma negociação mais segura Estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florenci, número 410 Nosso número de telefone é 19-3243-6665 E bora começar a mostrar este lindo Peugeot Ele contém faróis de neblina Rodas de liga leve, pneus em bom estado Setas na lateral, motor flex, retrovisor na cor do veículo Maçanetas também Olha aqui todo o acabamento do interior, todo o revestimento em tecido, de ótima qualidade Passando aqui para a porta, temos vidros elétricos Retrovisor elétrico, trava elétrica O ar-condicionado, aqui ajuste de altura dos faróis Também contém ajuste de altura nos bancos e do volante Aqui detalhes ao volante Vou estar mostrando também o painel Carro com 123 mil quilômetros Olha aqui toda a visão Som MP3 original do carro Com CD player Carro ano 2010 Aqui temos o relógio digital Mostrando a data e a temperatura externa Ar-condicionado com desembaçador traseiro Compartimentos por todo o carro Olha aqui Tem um compartimento aqui Câmbio manual de 5 velocidades Uma tomada 12 volts Vamos estar ligando aqui novamente o teto A luz aqui do teto Para a gente continuar mexendo e mostrando Contém freio ABS Airbags frontais Temos aqui O teto solar Podendo fechar manualmente Olha que interessante O luxo que este carro tem No teto Temos para sol com espelho para o motorista e o passageiro Porta luvas Bem espaçoso com luz interna E detalhe Porta luvas Climatizado Ele tem um painel bem profundo ali para frente Com alto-falante Mais compartimentos Aqui na parte de cima É um carro bem espaçoso Bem grande É um sedã Muito almejado Já na parte de trás Olha o tamanho do espaço interno Está um pouco escuro Eu vou acender a luz aqui Aqui no teto da parte de trás Olha que interessante o carro tem E aqui temos encosto de cabeça nos três assentos Cinto de três pontas Também nos três assentos O carro com Um espaço Muito bom Não dá para ver muito Mas o túnel ali ao meio É alto Porém Compensa pelo espaço Das pernas Aqui na parte de trás Detalhe diferenciado Que os botões aqui para a gente estar Podendo abaixar e levantar os vidros Fica ao lado da maçaneta Normalmente ele fica aqui No encosto de braço Porém neste aqui Ele fica na maçaneta E olha só Com a abertura Bem interessante Ao lado também aqui temos Compartimento nas portas Parte aqui Do Parte traseira do porta-maso Vou estar mostrando também 307 Fazendo a abertura manual Por ser um sedã Ele tem um porta-malas Bem espaçoso Vou tentar mostrar aqui para vocês Vamos lá Ele tem bastante espaço interno No porta-malas Os bancos traseiros São bipartidos Também Rebatíveis Na parte de baixo Temos aqui O estepe Tentar mostrar Que ele é um pouquinho Ele fica um pouco Escondido Deu para ver um pouco Deu para ver um pouco ali Mas Se quiser Confira mais fotos Em detalhes Não só as fotos Mas informações E preço Corre lá no nosso site Classificarros.com.br Lá você confere tudo Com mais detalhes Lá você também pode tirar Suas dúvidas Entrar em contato Com nossa equipe de vendas Através do telefone 19-3243-6665 E fazer uma visita Em nossa loja Aqui em Campinas Na rua Carolina Florence Número 410 Então Esta é a classificarros Negociando veículos E fazendo amigos